Beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Vou estar mostrando para vocês aqui agora como tirar o lag aí, como fazer o seu Brown Stars aí para ele travar, certo? No seu celular Android. Vamos estar utilizando aqui o aplicativo Super Top e eu vou estar mais deixando o link para você baixar na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá, o aplicativo é esse aqui, é o Game Booster Free Accelerator, certo? Super Top aqui o aplicativo. Vou ensinar para vocês aqui agora como utilizar da maneira correta e como configurar também. Aqui, o que você vai fazer aqui agora? Você vai clicar aqui em ADD App, clicou aqui, você vai procurar aqui o seu Brown Stars. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, eu acho que é para o lado alfabético. Subi aqui, está aqui, Brown Stars, marcou aqui, clique em ADD App, ele vai vir para cá, beleza? Você pode estar vendo que os outros aqui já estão com esse foguetinho e ele não tem. É porque ele não está configurado ainda, mas a gente vai configurar agora. Lembrando também que você deve comentar aí embaixo, certo? Qual que é o modelo do seu celular? Comenta aí embaixo se é um Moto G, se é um Samsung, se é um LG, se é um Xiaomi, qualquer celular. Comenta aí embaixo qual é o modelo do seu celular para eu ficar sabendo, beleza? Então vamos lá configurar agora. Clicou aqui no Brown Stars, você vai clicar aqui em ADD App, aqui você vai selecionar o Long Play, clicou em ADD App, já era. Ele vai ficar aqui, 100% configurado para você. Todas as vezes que você for jogar, você não vai abrir ele direto lá na tela inicial, beleza? Você vai abrir aqui esse acelerador, ele já vai estar aqui, configuradozinho. Aí é só você clicar em cima dele e clicar aqui em Boost. Clicou em Boost, ele vai abrir 100% otimizado aí, super tunado para você jogar aí sem travamentos, sem lag. Joga aí tranquilaço no seu celular Android, beleza? É isso aí, link do aplicativo está na descrição do vídeo. É só baixar, testar aí e ser feliz. É nóis, até a próxima. Falou!